Alô minha galera de Araruna e toda a região aqui, quem fala é o Vaqueiro da Pisadinha Zé de Freitas Passando aqui para convidar todos vocês para esse dia 21 de junho Estarei de volta aí na cidade de Araruna, beleza? E quero agradecer já o prefeito Vital Costa E sim, mandar um forte abraço também ao meu grande amigo Ivan Rocha E lá vai ser pressão, vai ser sucesso com a minha banda nova E quer saber aonde eu tô? Eu estou aí Na sua mente sem deixar você dormir Essa já é Brasil Olha você correndo atrás de mim, eu tô sabendo E sei o que eu tô querendo saber com o meu bolso Vem a Brasileir Eu tô marcando pra ver essa galera, vai ser a coisa de freio Na sua mente sem deixar você e quer saber aonde eu tô Eu estou aí Na sua mente sem deixar você dormir E quer saber aonde eu tô Eu estou aí Na sua mente sem deixar você e quer saber aonde eu tô Eu estou aí Na sua mente a loucura de rir